Música 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 Não podemos mais aceitar ir de cima para baixo o aumento de 299% nesse mês é impossível os professores estão de baixíssimo nível é preciso que a consciência de vocês seja despertada não podemos voltar para salas de aula dessa forma precisamos que a reitoria nos receba agora greve já estudante unido jamais será vencido estudante unido jamais será vencido estudante unido jamais será vencido arroz, feijão saúde, educação arroz, feijão saúde, educação estudante unido jamais será vencido estudante unido jamais será vencido arroz, feijão olha Lúcio, eu não te entendo você é negro, estuda história e não participa politicamente eu trabalho no movimento negro contra o racismo é isso que me interessa mas o racismo só vai acabar com o fim da exploração dos trabalhadores ah é e por que não acabou em alguns países socialistas eu não sou racionário eu quero a mudança mas o racismo só termina com o fim do racismo tá tudo ligado a luta é uma só nós precisamos estar juntos então faça sua parte que eu faço a minha mas não vinha me dizer que minha luta é secundária aliás como dizia sua mestre a Rosa do Sengu nenhuma dor humana é secundária bonito isso concordo Boa tarde Boa tarde E daí? Tudo a mesma crença, a mesma superstição, dá no mesmo? Eu não entendo. Você é socialista, sudo história e não conhece nada do seu povo. Mas no mesmo não. Historicamente, o sincretismo foi imposto de cima para baixo. Os senhores impuseram sua religião aos escravos. Os negros fingiram adorar os santos católicos para continuar cultuando os oristais. Com o tempo, a confusão se espalhou. A identificação ficou marcada. Mas nossos deuses não são os deles. Não estão nas igrejas. E onde estão os seus deuses? Na natureza. Em toda parte. Mas você não seria capaz de enxergar. Vamos lá. Não sei o que é que você faça o santo, meu filho. Isso já deu no jogo há muito tempo. Não dá mais pra adiar. Ai, minha mãe, eu não posso largar a faculdade, o trabalho. Pra ficar recolhido por 40 dias. Não pode ser nas férias. Não sou eu quem decide, meu filho. É o orixá. E ele disse que já esperou demais. Que era agora. Eu sei que você tem problemas com seus estudos, com seu trabalho. Mas nós não podemos submeter a vontade dos deuses às nossas conveniências. O tempo dos orixás não é o nosso, meu filho. O sangue quer que você seja recolhido já. A senhora tem razão, minha mãe. Eu vou fazer a vontade de Alcine. A senhora tem razão. A senhora tem razão, meu filho. A senhora tem razão na tua vida, o gafete. E aí, Ganga Zumba, ainda está muito zangado comigo? Não, Marcos. Rapazor, esse seu racionalismo me irrita. E que outro que você sumiu das aulas? Vim trancar minha matrícula. Pedi licença do meu emprego, vou me recolher, vou fazer meu santo. Fazer o santo? É, é o ritual em que o iniciante se torna elegan. Daí ele é possuído pelo ruxar que se manifesta na terra. Mas, Lúcio, e a faculdade? Eu volto no próximo semestre. Nós não vamos mais ficar na mesma sala. Podemos brigar no pátio. Eu posso assistir a sua... como é que se chama? É, a minha saída de santo. Eu mando lhe avisar. Um dia você vai lá e vê. Olha, Ossanha, um orixá maravilhoso. A, B, B, A, M, U, 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 A, M, U Amém. 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 Ele me lembra a Nilson de Ossém. Ossém mais lindo que eu já vi dançar. Um grande babalorixá. Mas Ossém levou ele muito cedo pelo mundo. Amém. Rafael, que surpresa. Vamos subindo. Eu estava com saudades. A última vez que eu te vi, você estava incorporado. Ah, foi na minha saída de santa. Eu soube que você foi. Fiquei contente. Rapaz, você dança bem. Fiquei impressionante. Ah, rapaz. Quem dança não sou eu. Quem dança é o santo. Mas você dança árduo. Isso deve ajudar o bastante. Ah, Rafael. Um cavaleiro monta melhor um bom cavalo. Uma vez eu li um nicho dizendo que só seria capaz de acreditar em um deus que dançasse. Eu quase acreditei no seu deus vendo ele dançar. O candomblé é um religião da alegria. Nossos deuses vêm à terra dançando. Depois que larguei a faculdade, tive mais tempo para desenhar. Olha, isso aqui é uma ideia para o destino de carnaval. Mas são ótimos. Você devia aproveitar seus dons profissionalmente. Desenho, dança. O que você está entendendo? É um vento que eu peguei desfriado. Quer tomar um bebido africano? Desde que não seja feitiço. Feitiço? Eu corro rígido. O que é isso? É um cantamento dentro de folhas. O que acontece com quem deve? Fica prisioneiro de um cavalo. Fica prisioneiro de um cavalo. Veja a sua cabeça. Saúde, velho de um cavalo. Espanna de um cavalo em um cavalo. Fica prisioneiro de um cavalo. Tive um sonho estranho. Sonhei que estava na mata e encontrava um feiticeiro. E aí? Foi bom, bom estar com você. Isso nunca me aconteceu antes. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu sempre transei com mulheres. Você para mim era um amigo. Mas eu continuo sendo seu amigo. Só que agora nos conhecemos melhor. Estamos mais próximos. Eu entendo sua confusão. O livro vai lhe explicar tudo. Inclusive o que houve entre nós. Tchau, caçador. Caçador? Não entendi. Você vai entender. Cochão, meu filho. E eu sei que a caça é o seu prazer e o arco armado é a sua alegria. É verdade, Major, minha mãe. O pochoce caçador não pode viver sem a busca do que esse modo está oculto. A patutura do segredo é o que lhe dá sentido. E o seu amor por mim é pequeno? Meu amor por você, minha mãe, é mais que o arco armado e o alvo atingido. É intenso como a flecha ao vento. Então eu lhe faço mais difíceis pedidos. Mas esqueça a caça que um dia foi caçador. Nunca mais entre na floresta. Eu atenderia o pedido mais difícil de minha mãe. Mas não posso atender o pedido impossível. E a manjar, deixaria o mar a um pedido de seu filho? Exilada do seu reino, minha mãe estaria exilada de si mesma. E a manjar o mar, a mochoce caçador. Por mais que me desboste de recusar seu pedido, não posso deixar de ser Oxóssi. Se você voltar à floresta, vai encontrar o sangue, o feiticeiro. Que vai lhe encantar com uma bebida mágica. E Oxóssi, o homem de muitas mulheres, vai ficar enfeitiçado por um outro homem. E morar para sempre com ele no mar. Longe de sua casa e de sua mãe. Os perigos da floresta fazem parte da caça. O caçador não tem medo do que não conhece. Então vou lhe perder para o encantamento. A Bebe Amuã, Bebe Amuã, Bebe Amuã. E a Bebe Amuã, Bebe Amuã. E a Bebe Amuã, Bebe Amuã. O caçador está cansado de muitos dias sozinho na maca. De muito tempo correndo o mundo. O caçador tem sede de abrigo no coração da floresta. Beba Oxóssi. A bebida encantada de Oxóssi. Sim. Eu bebo, amigo. Minha mãe, eu vou trazer o chaco pra casa. Minha mãe. . . . . . . . Ou ficar na floresta ao lado de oceano Será que o caçador virou caça? E Oxóssi, o grande feiticeiro, virou presa de um feitiço? Sim, Hugo Estou enfeitiçado e não quero quebrar o feitiço Meu coração é livre como o voo da flecha Não tenho mais casa Minha casa é a floresta Vou viver pra sempre com oceano Respeito a sua vontade, meu irmão mais moço Mas meu coração de ferro está partido E eu mais a minha mãe Oxóssi não quer mais voltar pra casa Vai ficar pra sempre na mata como Oxóssi Nada é mais forte que o feitiço de amor de Oxóssi O mar vai chorar com saudade de Oxóssi Cararulho Vai ficar pra risk no Brasil Vem cá Cuidra Que Antigua Vem cá Cap Freire A CIDADE NO BRASIL 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 Casa bonita. Gostou? Bom gosto. É, estou organizando aí uns pouquinho, né? É, modesto. Nossa, que haste linda. É o pássaro de Ossain. É o mensageiro dele que vai a toda parte. Volto e pôs na cabeça de Ossain para contar tudo o que acontece no mundo. Oh, é ser que é assim que você toma conhecimento das coisas que acontecem no mundo. Um pássaro lhe conta. Tudo me dá notícias do mundo. O canto dos pássaros, o vento nas folhas, a mudança de tempo. Se você presta atenção, a natureza é um livro cheio de sinais ou fala dos orixás. Eu tinha pressentido que você ia aparecer aqui. Eu senti sua falta. Senti muita saudade. Você ainda tem aquela bebida africana que causa encantamento? Tenho. Tenho. Mas... Aquela bebida só se tomou uma vez. Então o encantamento não volta? Não. Não é que não volte. Não passa. Você não precisa tomar outra vez. O feitiço dura a vida inteira. Não é que não fosse buscar em caminho? Você já foi ao médico? Médico? Ah, minha mãe, meu médico é o sangue. O sangue também é seu médico. Mas nós somos seres humanos, precisamos cuidar do corpo. Estamos no Ayer, na terra. Os orixás ajudam, dão axé, mas a medicina dos homens também tem seu lugar. Ah, minha mãe, eu tô me tratando, faço meus ebóis. Lúcio, eu te ensinei muitas coisas durante esses anos, porque você é de oceano. Seu orixá é quem cuida das plantas que curam e que detêm o ofó, as palavras que despertam o poder das folhas. O sangue é tão importante que não há ritual sem ele. Até os orixás precisam do seu axé. Você se tornou um grande feiticeiro, meu filho. Com seus ensinamentos, minha mãe. Tudo que eu te ensinei, eu aprendi com a minha mãe. E por vontade dos orixás. Mas você não pode ter orgulho. O poder é do santo. Nós somos apenas veladores do axé. Eu já vi você curar muita gente aqui em casa, com a magia de o sangue. Mas isso não quer dizer que você pode se curar sozinho, desprezando a medicina dos homens. São dois planos diferentes, meu filho. Você deve usar os dois. Os dois não se chocam. O jogo já deu que você está muito doente. Acho bom procurar um médico antes que seja tarde. O jogo já deu que você está muito doente. O jogo já deu que você está muito doente. Que crucifixo é esse? Você virou cristão. Não. É um disfarce. É que nós temos ainda que esconder a nossa religião. Na verdade são folhas de orçã. Trouxe-me, botaram em forma de cores. Pra que ninguém diga ainda. Por que você não me contou? Por que você não me disse que estava doente? Eu queria partilhar com você. Eu queria te ajudar. Não precisa, Raul. Apanha-se mesmo. Quieto, Marta. Revelado. Principalmente com as pessoas que ele mais ouve. Capulor. Apanha-se mesmo. Sim. Apanha-se. Oni chegum, olorumô Awadeikubelé, umbobô aum loô Hei! Awaku Oni chegum, olorumô Awadeikubelé, umbobô aum loô Umbobô aum loô Hei! Awaku Oni chegum, olorumô Awadeikubelé, umbobô aum loô Hei! Hei! Awaku, oni chegum, olorumô Eu era muito amigo do Lúcio A gente tinha muitas diferenças Mas a gente se amava muito Eu sei Ele me contou Você é o rapaz de Oxó Eu não consigo entender Ele era tão jovem, bonito, cheio de talento Tinha poderes e feitiços Era de Oxãnha Como é que pode ter acontecido isso? Oxãnha é o dono das folhas Ele recebeu de Alô do Mar o segredo do uso das ervas E não dava as folhas pra ninguém Minhas folhas Minhas folhas Segredo das minhas folhas Tá preso na cabaça pendurada no galho da árvore Yansã, minha mulher Estou triste Oxãn guarda só para ele o segredo das folhas que nenhum orixá conhece Nós também devíamos ser donos das folhas Xangô, meu marido Não fique triste Vou mandar o meu vento espalhar as folhas de Oxãnha para todos os orixás Eu, 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 eu Minhas folhas Minhas folhas Eu, eu, eu Minhas folhas Eu, eu, eu Os orixás seguram as folhas, mas só o sangue sabia o segredo do seu uso. Assim, o sangue perdeu, mas continuou o dono. De que já adiantava as folhas, se só o sangue sabia o segredo do seu uso. Os orixás tinham que continuar consultando o sangue. Eu não sei por que o sangue levou Lúcio tão cedo, Torun. Era estar brincando com as folhas. A folha do seu corpo foi-se com o vento, mas ele continua na nossa lembrança. Com a alegria e o feitiço de o sangue, que depois que se bebe, é pra vida inteira. A folha do seu corpo foi-se com o sangue. Eu, eu! Eu, eu! Eu, eu! Eu, eu! Eu, eu!